E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, o primeiro de 2022. Aproveitamos pra desejar um ótimo ano novo pra todos vocês, né, Bouldinha? É o que a gente espera, sejam bem-vindos. Olá. O que você acha disso? Eu tô errada. Não, não tá errada. De jeito nenhum. Mas assim, o que a gente sabe, né, se a gente for olhar os transtornos alimentares... As duas, Dariana, que brincando. Agora você conversa aí. Dá licença, a gente montou um podcast. A gente vai falar um pouquinho, depois a gente... Mas a verdade é que assim, existe uma prevalência, né, que vai aí... Se a gente for olhar, por exemplo, o próprio DSM, que vai de 0,4% a 1,6%. O que é o DSM, Renata? Eu sou chamada de Renata pelo meu avô uma vida. Então, eu vou responder. Você me chama de Renata ou Roberta, eu tô respondendo a boa. É o manual, né, de diagnóstico e estatístico de psiquiatria, que classifica esses transtornos psiquiátricos. O transtorno alimentar é um transtorno psiquiátrico, né? Então, começa por aí. Não é simplesmente uma forma de comer diferente. É um transtorno psiquiátrico, tem características extremamente específicas, tem predisponentes bem específicos, tem uma questão genética envolvida muito forte, né, de transtornos psiquiátricos, de forma geral, não necessariamente alguém que tem um familiar próximo com transtorno alimentar, mas sim com transtorno psiquiátrico, pode ter uma chance, um risco maior, né? Tanto que minha anamnese sempre tem. Você tem algum parente próximo, né, pai, mãe, avós com transtornos psiquiátricos, principalmente quando a pessoa tem uma sistematização muito severa com a alimentação. Mas a prevalência, perceba, ela é muito pequena, né, na população. Dentro dos adolescentes, essa prevalência já sobe bastante. Dentro dos atletas, chega a 50%. Nossa! E o comer transtornado não tem uma baixa prevalência. E em ato contínuo, ele pode se transformar numa patologia, como um transtorno alimentar. Então, é essa a questão. O comer transtornado, hoje, ele faz parte de aproximadamente, eu falo que é minha tese, né, minha monografia de mestrado. Eu estudei comer transtornado, descontrole alimentar, restrição cognitiva. A restrição cognitiva, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso. É um dos principais fatores de insucesso nas dietas. 87% das dietas são abandonadas na terceira semana. Tem alguma razão. Então, eu concordo plenamente que você deve comer de forma saudável, que você deve escolher bons alimentos, que você deve saber o que faz mal pra sua saúde, o que faz bem pra sua saúde. E aí, balancear, porque não faz bem pra sua saúde mental também, acessar esses alimentos palatáveis, porque ele vai ativar o seu sistema de recompensa de tal forma que você só se sente feliz com a dopamina impulso, né, e nunca com ela basal. Então, tem tudo isso, percebe? Eu concordo 100% com você. A única questão é, a forma como a alimentação foi tratada na mídia social, ultimamente, por muitos não nutricionistas, mais adoeceu a forma que as pessoas comem do que ajudou as pessoas a terem boas escolhas. Porque é difícil você falar com uma população que mais de 70% não tem graduação. Mais de 80% não tem condição financeira de pagar uma nutricionista e dizer... Você fala A e a pessoa entende B, C. E esse é o grande problema. Eu que não sou formada, vamos supor, em saúde, não sou uma promotora de saúde, não fiz nenhum juramento, eu posso falar o que eu quiser. E se alguém fizer alguma coisa errada, eu posso dizer, eu sou responsável pelo que falo. Você entendeu errado. Eu, como profissional de saúde, eu tenho uma responsabilidade muito maior. Eu tenho a responsabilidade de só promover saúde. Então, quando eu recebi esse juramento, eu falei, eu tô na lama. Acabou minha liberdade na vida. Porque o peso que eu recebi com a minha graduação... Ser honesta, né? Exato. O peso que eu recebi na minha graduação foi um negócio... Falei, nossa, parece que agora eu tenho que tomar conta de toda frase que eu falo. E quando a gente vai estudar transtornos, é tanto sofrimento. É tão absurdo as coisas que a gente vê. É a família inteira sofrendo. Uma adolescente escolhendo morrer. Né? Eu prefiro morrer do que ser gorda. Eu já ouvi frases como essa. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. E aí, quando você lida com isso, eu falo, depois que eu me aprimorei em transtornos alimentares, eu recebo sete, oito, nove pacientes nessas condições dentro do meu consultório, eu olho um post com um cachorrinho que de repente lambeu alguma coisa, eu falo, transtorno alimentar, isso aí vai incitar transtorno alimentar. Porque você fica enviesada. Então, não tem como não dizer que as minhas falas aqui com relação à saúde não são enviesadas. Eu seria hipócrita falando um negócio desse. Eu sou completamente enviesada pelos pacientes que eu atendo e por todo o nível de sofrimento que... Porque você vê muito disso, né? Exato. Mas, sou nutricionista a raiz e concordo com você. Não dá pra comer só o que quer, na hora que quer, do jeito que quer e acreditar que você vai ter resultados que quer. Né? Isso não existe em nada na vida. Isso não funciona pra trabalho, isso não funciona pra relacionamento. Uma vez eu brinquei com ele e ele falou, eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero mesmo. Aí eu falei, escuta, que lindo, você acabou de descrever o que é ser sozinho. Ai, que alegria. Vou ter que contar a história da Bahia. Qual vai ser a sua decisão? Não, a da Bahia, eu conto, porque ele conta errado. Aí um dia, o Paulo tem uma mania de me segurar, assim, ó, pelo braço. Eu vou andando, ele vai fazendo assim, ó. Gente, pensa pariano. Nossa, eu não sei. Pensa como uma pessoa que decide a própria vida desde os 13 anos. Me emancipei aos 13 pra ninguém engarrar meu braço, esse menino começa a me conduzir. Eu tava andando meio assim, falei, nossa, essa ruinha aqui do hotel tá estranha. E ele, mas é pra vir pra cá. Aquilo foi me dando um... Comichão. Não, Ana Malu, imagina a ver na testa, saltando, assim. Aquilo! Parênteses rápido, eu vou te explicar porque eu faço isso, porque assim, eu acredito, Bruno, que assim, a mulher, ela é perita em procurar problema e o homem é perito em fazer merda. Então, o que que você faz? Você dá o problema pra sua mulher. Malu, você dá as merdas pro seu marido fazer, tá? Eu, por exemplo, eu era viciado em fazer uma merda muito grande, que era comprar carro escondido. Que isso? É, verdade. E eu sempre fazia merda. Eu sempre fazia merda, né? E aí, o que que a Roberta fez? Esse ano ela descontou. Ela chegou pra mim, vamos comprar seu carro. Cara, eu não sei. Sabe o que aconteceu? Não quis comprar carro nenhum. Não, eu não quero. Não, eu não vou gastar esse dinheiro. Eu falei, não, agora nós vamos comprar. Você vai escolher na minha frente. Ela fica caçando problema e dor de cabeça. Então, o que que eu faço? Você dá o problema. Eu vou dessensibilizando ela. Essa questão do consumo... Isso já não funciona mais. Isso é uma pena, porque ela já sabe que eu pego no braço dela. Ela já começa a rir. Eu tenho que procurar outra coisa pra irritar ela. Eu tenho que morder a mãe dela. Eu tenho que fazer alguma coisa grave, assim. Mas a mãe dela também já dessensibilizou. Você entende quando eu falei que não existia juízo? Eu não sei que ideia vocês tinham do Paulo Muzi, mas não há juízo. Não, existe. Existe premeditação. Aí ele pegou e começou. Aquilo foi me dando... Aí eu fiz assim, ele, você vai andar por aqui. Eu falei, eu ando por onde eu quiser. Porque eu sou adulta, eu sou madura, eu resolvo minhas coisas, eu tomo as minhas próprias decisões. Não foi bonitinho o que você falou, não. Mas foi berrando. A Duda, minha filha, de 10 anos na época, olhou pra minha cara e falou, nossa, que madura, hein, mãe? Maravilha, eu acabei com ela. Aí acabou. Eu ria, eu falei, gente, mas foi uma resposta assim, foi... Por que a gente tá falando disso? Nem lembro. Eu entrei no... Olha onde a gente tá. Não, a gente tava falando do viés, do meu viés. É verdade. E depois entrou nisso, nem sei por quê. Não sei como eu fiz esse gancho. Eu queria aproveitar que ambos falaram no final de comportamento. Porque o exame é uma foto de um filme, né? Não é a melhor coisa pra ser avaliado. De um passado, né? E do passado ainda. De um passado. De um dia específico. O sujeito, uma série de alterações. O que, então, pensando ainda em saúde, seriam comportamentos adequados pra que a pessoa possa manter uma boa saúde? Ou se ela está sem saúde, começar a conquistar... e... e ainda em que ela está sem saúde, aumentada, e ainda em que ela está...